Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Lore e vou fazer aqui hoje com vocês uma sobremesa super gostosa, bem fácil de preparar e que vale a pena você fazer. Se você gostar, deixa aquele joinha que me ajuda bastante e se ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para ficar sempre por dentro de todas as novidades. Bora lá preparar essa delícia! Então aqui pessoal, nós vamos começar preparando o recheio de banana. Eu tenho aqui 5 bananas bem madurinhas, tá? Eu estou utilizando banana prata, mas você pode utilizar nanica também se você preferir, tá bom? Então eu vou descascar essas bananas e vou amassar elas em um prato, como se fosse uma papinha para dar para o menino. Então aqui as bananas já estão amassadas, vamos deixar reservada aqui por um momento. E agora aqui em uma panela, vamos colocar uma caixinha de leite condensado. Agora vamos acrescentar 3 colheres de sopa de amido de milho e vamos dissolver esse amido de milho aqui no leite condensado. Aí mistura bem até dissolver totalmente o amido de milho. Dissolvi totalmente o amido de milho e vamos acrescentar os outros ingredientes. Vamos acrescentar aqui uma caixinha de creme de leite e também 300 ml de leite. Misturar aqui. E agora vamos acrescentar aquela banana que a gente amassou no comecinho do vídeo. Vamos misturar bem e levar ao fogo, em fogo baixo, médio ou baixo, né? Mas aí você tem que ficar mexendo sem parar, tá? Até engrossar. Então já coloquei aqui no fogo, tá? Tô com fogo médio, mas a hora que ele começar a engrossar, a gente abaixa e deixa o fogo no mínimo, tá? E vamos ficar aqui mexendo até começar a engrossar. Então agora aqui, ó, pessoal, começou a engrossar e a fazer essas borbulhas que vocês estão vendo. Agora, nesse momento, você marca dois minutos, tá? E continua aqui mexendo sem parar por mais dois minutos, que é pra cozinhar o amido de milho. Ah, e deixa o fogo baixo, tá? Pra não queimar. Então agora aqui está pronto. Vou desligar o fogo, vou passar pra uma travessa. Então vou passar aqui para a travessa. Deixa eu chegar pra cá um pouquinho. Vamos dar uma espalhada aqui. Então agora já espalhei o creme aqui na travessa. Vamos deixar ali no cantinho esfriando. E enquanto isso, vamos preparar a nossa ganache de chocolate. Agora, pessoal, vamos preparar a ganache para cobertura. Eu tenho aqui 200 gramas de chocolate ao leite picado. Você pode utilizar chocolate ao leite, amargo, meio amargo, chocolate da sua preferência, tá? E aqui tem uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Vou colocar o creme de leite aqui. Dá uma misturadinha e vou levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até que tenha derretido totalmente esse chocolate. Você coloca no micro-ondas, põe lá 30 segundos. Passou os 30 segundos, você tira, dá uma mexidinha, põe de novo, mais 30 segundos. Até, vai fazendo assim sucessivamente, até que o chocolate esteja totalmente derretido. Caso você não tenha micro-ondas, aí você pode fazer isso em uma panela no fogão. Só que você precisa ficar mexendo sem parar, até perceber que o chocolate foi totalmente derretido. Então, aqui, ó, pessoal, tá prontinho. Foram três vezes de 30 segundos e uma de 20 segundos. A última eu deixei 20 segundos. Está pronto o ganache. Vamos agora colocar por cima da sobremesa. Então, agora, vamos jogar essa ganache aqui em cima. Ai, gente, fica maravilhoso isso aqui, viu? Esse nosso bombom de banana na travessa. E agora, é só espalhar direitinho, ajeitar direitinho aqui na travessa, pra gente levar pra geladeira. Então, aqui tá prontinho, pessoal. Agora, é só levar pra geladeira. Deixar lá na geladeira por pelo menos duas horas antes de servir, tá bom? Aí, eu volto pra tirar um pedaço e mostrar pra vocês como ficou essa delícia. Então, vale muito a pena você fazer, tá, pessoal? Porque é muito bom mesmo, uma delícia. Todo mundo aí na sua casa vai amar, não tenho dúvida disso. Espero que tenham gostado. Eu vou colocar num pratinho aqui agora pra provar aqui junto com vocês dessa delícia. Mas já vou pedindo, não esquece. Clica no botãozinho gostei e deixa pra mim aquele joinha que é muito importante pro crescimento do canal. Se ainda não tá inscrito, se inscreve e ativa o sininho pra você ficar sempre por dentro das novidades. Vamos provar essa delícia aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.